Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos nos caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa nos caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 33 e 34. A passagem diz o seguinte. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois se suas palavras vos serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então, teremos mais uma passagem de Jesus falando sobre a questão. Na anterior, ele falou sobre o fruto. Falou sobre a árvore boa da bom fruto e a árvore mais da mau fruto. Agora, ele está dizendo que do bom tesouro o homem tira coisas boas. E do mau tesouro o homem tira coisas boas. Tiramos aquilo que somos de dentro de nós, da nossa realidade, do nosso caráter. E ele diz que no dia do juízo, no dia que nós formos prestar conta do que fizemos na nossa encarnação, toda palavra inútil, toda futilidade, será levada em conta. E isso é muito preocupante. Porque a gente, às vezes, vive de uma forma tão relaxada, falando tanta besteira, e aí o Cristo diz que isso será levado em conta. É muito preocupante, gente. Significa que qualquer ato de nossas vidas será levado em conta. Não são atos específicos todos. Qualquer palavra inútil será levada em conta. E ele diz, pois as suas palavras, por suas palavras, você será absolvido. E por suas palavras, será condenado. Porque aquilo que nós estamos vivendo, estamos dizendo, estamos falando, nos condena e nos absolve. A contabilidade da vida vai pesar o que falamos de bom e de ruim. E aí vamos ter um veredito. Nossa consciência vai nos condenar ou vai nos absolver. E não existe enganação nesse momento. As verdades vêm à tona e se estabelecem. Então a gente tem que ter um cuidado absurdo com os nossos verbos, com as nossas casas mentais, com as nossas atitudes. Temos que olhar a vida por outro prisma, gente. Ou acreditamos no evangelho de Jesus ou abrimos mão dele. O evangelho de Jesus tem alertas importantíssimos. E a gente passa por eles. A gente lembra do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, das coisas bonitas. Mas e as advertências? E quando Cristo aponta para a gente, dizendo assim, olha, cuidado com isso, e a gente simplesmente não leva em conta isso. Estamos buscando a condenação. Estamos vivendo sem responsabilidade. De forma que podemos arcar com consequências muito danosas depois. Então precisamos olhar tudo com muito cuidado. Jesus está dizendo que só o homem bom tira coisas boas do coração. Porque um homem mau não tem coisa boa para tirar. Tesouro, né? Tira do seu tesouro, né? O que é? Figura de linguagem que indica aquilo que é importante para um homem e é o que ele busca e guarda como coisa de valor. A gente guarda dentro da gente aquilo que é importante para a gente. Aquilo que tem valor dentro da gente. Mesmo que sejam coisas perniciosas, para a gente são coisas boas. Nós guardamos aquilo que nós achamos que é certo. Aquilo que é bom para a gente. No que tange as coisas materiais, o princípio é o mesmo, gente. Os homens buscam e ajuntam ouro, prata, o dinheiro, pedras preciosas, terras, casas, obras de arte de diversos tipos. E sempre acham essas coisas boas. Sempre procuram essas coisas. Então, esse tipo de colocação do Cristo norteia a nossa vida espiritual, norteia a nossa vida material. Ela norteia a vida, gente. Jesus não veio aqui fazer discursos vazios. Ele veio trazer alertas. Vem nos mostrar o caminho. Vem nos conduzir à felicidade. E a gente desmerece tudo o que ele disse. São passagens importantíssimas que muitas vezes ficam perdidas dentro do exagero. Olha quanta coisa boa. Olha quanta advertência. Porque são coisas boas. A advertência é uma coisa boa, gente. É tentar, de alguma forma, impedir que a gente tropece. Que a gente continue errando. É mostrar o caminho, mostrar a porta estreita, o caminho apertado, que levará à felicidade. É isso que Jesus está fazendo. As coisas que para ele são importantes, ele busca. O homem estuda, desenvolve, expressa. O que a gente acha importante nas nossas vidas, a gente busca. A gente estuda. A gente desenvolve. E a gente fala sobre ela. Isso é incontestável. Olha para a vida de qualquer um, para nossas vidas. Vamos olhar para a vida do outro. Não, vamos parar de olhar para a vida do outro. Não, vamos parar de olhar para nossas vidas. A gente vai observar que isso é um fato, é uma verdade. Tudo aquilo que a gente gosta, a gente está buscando. A gente está estudando. A gente está desenvolvendo. E a gente está falando sobre isso o tempo todo. O nosso discurso diz quem somos. E diz o que gostamos. Finalmente, em resultado dessa busca e acúmulo, seu caráter é formado e daí por diante, é extremamente difícil alterar esse caráter, especialmente a curto prazo. Porque precisa de longo tempo para formar o tesouro. O nosso caráter é formado através das nossas buscas, dos nossos estudos, do nosso desenvolvimento, das nossas palavras. E a gente forma o nosso caráter. E aí? Mudar é difícil, gente. Porque as mudanças, elas ocorrem muitas vezes a longo prazo. É por isso que a gente tem que ter cuidado com a criança. Porque a gente deixa que sujam o verme da malícia, dos vícios morais na criança. Deixamos ela formar esse caráter desequilibrado, esse caráter mal. E aí, lá na frente, a criança se depara com a dor no mundo. Com o sofrimento. E a transformação é longa. Demanda tempo. Porque formar tesouro, formar o caráter, formar valores, demanda tempo. E a gente perde a infância dos nossos filhos, dos nossos parentes, das pessoas que nós amamos. Perdemos a oportunidade de ajudá-los nessa transformação. É o período mais fértil que a criança está captando tudo. E a gente perde muitas vezes formá-los. Eu vejo tantos pais abandonando intelectualmente, moralmente, seus filhos. Enchendo os filhos de presentes. Dando facilidades. E aí, quando se deparam com o mundo, que as dificuldades aparecem, que o mundo oferece as dificuldades, eles sofrem. A gente tem que ter cuidado com isso. Gente, Lucas, no capítulo 6, versículo 45, fala sobre isso. Usando o mesmo ditado, ele diz assim, tesouro do coração, porque o coração é o símbolo do homem interior, do caráter moral e espiritual do homem. O coração é o símbolo do homem interior. É o símbolo do caráter, é o símbolo da mente, é o símbolo do pensamento, é o símbolo espiritual do homem. Na época do Cristo, o coração era visto como isso, dessa forma. Porque quando o coração parava, o indivíduo parava. E aí achava-se que a mente estava ligada ao coração. Que os sentimentos estavam ligados ao coração. E vamos alimentar o nosso coração, a nossa casa mental, com coisas boas. Vamos fazer a busca, vamos estudar, vamos desenvolver, vamos expressar aquilo que realmente engrandeça os nossos espíritos, as nossas almas. Vamos buscar valores que são valores alicerçados nas leis divinas. Não mais os valores mundanos, não mais os equívocos, não mais apenas as coisas materiais. Vamos olhar para o mundo espiritual, vamos nos enxergar como espíritos. E como espíritos, a matéria tem pouco valor, porque ela fica e nós partimos daqui. O que nós levamos aqui são as virtudes. Vamos pensar nisso. Talvez a ilustração do versículo 31 encerra a ideia de uma fonte. A boca representa o olho d'água, pois é inegável que a água que emana de uma fonte tem o mesmo caráter dos recursos que formam essa fonte. Quando está falando do que a boca fala do que tem no coração, é como a fonte, a água, mostra o que a fonte tem. Se a fonte for contaminada, a água será contaminada. E assim é com a gente. Se tivermos uma mente contaminada, um coração contaminado, o nosso verbo será contaminado. Nós seremos contaminados. Aqui Jesus emprega outra ilustração, a do tesouro de um homem. Na época do Cristo, o tesouro era uma coisa importantíssima. Os grandes tesouros, Salomão, tesouros de Salomão, é a própria natureza humana exibir um tesouro, seja acumulação de obras de arte, seja um jardim, ou prédas preciosas, ou até mesmo coisas de menor valor, contanto que tenha valor para quem as exibe. o que diz que o que é esse tesouro é o valor que damos a ele. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa que, para alguns, possa ser insignificante, mas a gente pode ser um grande tesouro. Depende do valor que nós damos a cada coisa que exibimos. Na vida espiritual, na vida mental e moral, também há exibições do tesouro do coração. Porque o coração, entenda-se, mente, exibe na vida espiritual o que somos, na nossa casa mental o que somos, e na nossa vida moral o que somos. Porque tudo vai refletir esse tesouro. Tudo vai dizer quem somos. Tudo vai abrir como um grande holofote, como um grande letreiro quem somos. Temos que estudar criteriosamente o nosso interior para saber onde está o nosso tesouro e qual é esse tesouro. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus capítulo 12 versículo 33 e 34 que diz o seguinte O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas mais. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. estamos falando aqui da questão do homem bom tirar coisas boas do seu coração. Essa exibição dos tesouros vem pelas atitudes e pelas palavras. Jesus ensina que é natural que esperemos que essa exibição esteja de acordo com a acumulação do tesouro com aquilo que acumulamos dentro da gente. Dificilmente o homem que possui certo tipo de tesouro físico quando o quer exibir neste momento mostra algo que não possui. A gente mostra o que a gente tem. Essa observação não é menos válida no caso da vida mental ou espiritual. Jesus usou o desse ditado completo no capítulo 13 versículo 52 concernente ao ministério do ensino. Por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que Jesus diz que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Olha o que Jesus vem falar lá no capítulo 13 versículo 52 que todo versado todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Falamos do tesouro do coração dos recursos mentais espirituais que possuímos. Qualquer ação ou mesmo conversa tem como base a acumulação do tesouro que isso tem feito no coração. A nossa cultura os nossos pendores as nossas atitudes tudo é resultado do que acumulamos dentro da gente nas nossas experiências na nossa vivência. tudo isso é resultado dessas escolhas que fazemos. Tem uma palavra-chave que é juízo. As duas palavras hebraicas mais frequentemente traduzidas por juízo e justiça na versão Almeida que a gente acaba usando é tzedike e tzedike usualmente também são traduzidas por justiça lá na tradução do novo mundo embora juízo tenha conotações jurídicas basicamente não há nenhuma distinção entre justiça e juízo. Então a mesma palavra significa juízo ou justiça. Uma palavra grega traduzida em harmonia com justiça indica algo que é justo ou merecido julgamento e vingança são os sentidos primários de outras palavras gregas às vezes traduzidas como justiça conforme a gente vê em Mateus no capítulo 12 versículo 20 e Lucas capítulo 18 versículo 7 então justiça e juízo são palavras que são traduzidas da mesma palavra hebraica e da mesma palavra grega então a gente tem isso como referência e aí toda palavra frívola toda palavra inútil está lá falado por Jesus será levado em conta a troca de ideias por ser uma emissão do coração isto é do caráter essencial do indivíduo é algo muito importante toda troca de ideia todo diálogo toda conversa é algo importante vamos parar de imaginar que conversas são coisas banais que podem ser fúteis que podemos falar qualquer besteira viver de anedotas falar coisas de baixo calão e isso diz quem somos a palavra aqui traduzida por frívola vem de um termo grego que significa palavra inútil ou inativa alguns evangelhos traduzem como frívola outros traduzem como inútil o evangelho de Almeida João Ferreira de Almeida traduz como inútil o termo ociosa da tradução uma das traduções antigas que nós temos como é o nome da tradução agora não me lembro expressa bem o significado dessa palavra então a gente tem algumas que dizem muito bem isso palavra como simples palavras são um bom indício da natureza e do coração de um homem a gente tem que pensar nisso o significado da tradução de palavras sem uso legítimo moralmente desnecessário e sem proveito estamos falando disso dessas palavras a ideia básica do texto é isso das palavras simples que dão o sentido de quem é o homem da natureza do coração do homem apesar disso devemos lembrar que Jesus sempre demonstrou ação intensa pensamentos intensos por si mesmo essa declaração indica o caráter de Jesus Jesus mostrou o caráter dele em tudo que ele disse o verbo do Cristo mostrava o caráter elevado que ele tinha precisamos admitir que ele nunca usou de palavras superficiais nunca brincou com as palavras nunca falou por mera diversão nunca disse nenhuma palavra sem propósito ou utilidade esse é o Cristo objetivo assertivo sabia aonde queria chegar com as suas palavras não falava à toa não tinha discurso vazio não tinha um espírito inclinado à tolice era manso misericordioso inclinado à simpatia ele nunca teve conversas banais não perdia o tempo dele imagina Jesus sentado com os apóstolos contando anedota foge de qualquer razoabilidade pensar nisso esse ditado mostra que nosso padrão é muito elevado e que temos muito que fazer para alcançar o que se nos apresenta na pessoa de Jesus o padrão é Cristo é Jesus então o padrão é elevado e se queremos chegar ao padrão do Cristo temos muito a fazer para alcançar a primeira coisa é vigiar os nossos pensamentos e os nossos discursos as nossas palavras precisamos urgentemente pensar nisso os fariseus proferiam muitas palavras duras contra Jesus afirmando afirmando como amigo de satanás irreligioso imoral traidor da tradição judaica inimigo do povo traidor do governo possuído por demônios e claro que seriam julgados por todas essas palavras os fariseus seriam julgados por tudo isso que falaram porque lembra que Jesus disse toda palavra inútil será levada em conta mas Jesus ensinou também que haverá julgamento no caso de todas as palavras ditas sem objetivo não é só as que ofendem a ser objetivo também tudo isso vai ser levado em conta na na importância do que você fez a vida aqui Jesus fala do julgamento pelas palavras proferidas em Mateus capítulo 25 versículo 31 a 46 ele se refere ao julgamento segundo as ações boas ou mais e nisso não há nenhuma contradição uma parte ele fala das ações e outra fala das palavras são duas coisas que se complementam ambas as coisas palavras e ações demonstram o caráter essencial do homem e segundo esse caráter é que o homem será julgado a palavra justificado tem diverso sentido por si mesmo essa palavra pode significar coisas como tornar justo demonstrar justiça exonerar declarar a justiça ou piedade de alguém é óbvio que aqui tem o sentido de condenado porque seremos condenados pela nossa consciência o caráter geral do indivíduo é que determinar seu julgamento e a posição que receberá no mundo espiritual que vivenciará no mundo espiritual e as palavras são indício desse caráter do homem é verdade que o caráter do homem quando é bom não pode estar separado dos instrumentos de Cristo nem da regeneração mediante a reforma íntima o homem bom ele procura o homem de bem ele procura a reforma íntima e ele procura as palavras do Cristo o que é as palavras do Cristo? as leis divinas então pode ser no budismo pode ser no islamismo pode ser no judaísmo é as palavras do Cristo indicam as leis divinas então em cada um desses lugares que temos representante do Cristo falando em nome dele apontam para o mesmo lugar sendo assim as palavras podem indicar o caráter do indivíduo além desse fato haveria vários níveis de glória de crescer e diversos graus de julgamento tudo segundo as obras dos homens a tua obra pode te glorificar em vários níveis conforme o grau o tamanho da obra e também podem te condenar conforme o grau e o tamanho da obra a palavra de que fala o texto também indica o desenvolvimento da alma a influência ou a falta da influência do espírito na vida de Deus na nossa vida o espírito é a vida é Deus e por isso podem servir de indicação do nível dessa vitória ou do julgamento que a pessoa merece tudo está ligado às ações e às palavras os judeus assim Jesus fala pelas tuas palavras serais condenado ou absolvido os judeus ensinavam coisas semelhantes naquela época em sua literatura segundo se vê nas citações seguintes olha só quando o homem morre vê duas pessoas que se aproximam dele as quais escrevem na sua presença tudo quanto ele fez na terra tudo quanto disse e assim ele dará conta de tudo em seguida todas as palavras proferidas desse homem lhe serão expostas e nenhuma delas se perderá e na hora em que ele for para o sepulcro elas as palavras serão postas à sua frente tais orar em números folha 53 versículo 2 então olha só o próprio judaísmo já falava sobre isso Jesus não trouxe novidade ele falava de coisas que o povo sabia que era uma verdade claro que ele falava com uma sabedoria maior usava uma linguagem mais simples para que o povo entendesse com mais facilidade mas deixou claríssimo que as palavras serão levadas em conta na hora do nosso julgamento não terá um tribunal para julgar o homem terá a consciência dele julgando mostrando quem ele é e aí as pessoas querem viver em mundos felizes com o vocabulário de mundos infelizes não terá como temos que mudar ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa nos caminhos de Jesus até lá a rádio Rio de Janeiro apresentou nos caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade produção e apresentação Paulo Guedes de Jesus de Jesus